Fala empreendedor, tudo bom? Nesse vídeo eu vou ensinar pra você como você achar tags de uma forma gratuita e de uma forma muito fácil. Opa, e aí? Se você ainda não me conhece, eu sou o Diogo Mitsuda e eu trabalho com empreendedorismo digital através do marketing de afiliados. Se você caiu nesse canal e não é inscrito, já se inscreva agora pra estar acompanhando cada vídeo que eu tô subindo aqui no canal. Lembrando, tira o sininho cinza ao lado pra receber cada notificação. E se você procurou uma coisa sobre tags, sobre como colocar tags no YouTube e você achou esse meu vídeo, já deixa seu like também porque isso vai te ajudar muito pra poder colocar seus vídeos no YouTube, tá ok? Essa aqui é uma ferramenta gratuita que você vai aprender aqui na tela do meu computador como você pode fazer isso. Bom, vamos lá então. Aqui é o RapidTags.io, esse aqui você entra em Use Tools for Free, você entra nessa parte aqui. Quando você clicar, vai abrir essa aba aqui, tá? E aí você coloca a palavra-chave. Eu coloquei Dieta 21 Dias. Quando você fazer buscar, ele vai abrir essa aba aqui e vai procurar todas as palavras, as tags na verdade, né? Que são palavras-chave, que são referentes ao vídeo que você está procurando no YouTube. Essas aqui são as mais usadas entre os afiliados, tá? Ou entre as pessoas que trabalham com marketing digital, enfim. Então, você pode copiar, você clica aqui, copia e depois você pode colocar no bloco de notas também e que você vai verificar que vai estar assim também. E assim, é uma ferramenta que você não precisa ficar quebrando a cabeça e saber qual tag eu vou colocar sobre determinado assunto, o que eu posso colocar. Então, dessa forma, você agiliza muito o seu processo. Se você estiver na correria e não tem ideia do que você vai colocar, só joga a palavra-chave. Claro, você tem que entender um pouco mais como fazer as palavras-chave, como colocar a palavra-chave. E assim você vai conseguir fazer tags para o seu canal no YouTube, tá ok? Cada vídeo que você está subindo no canal. Então, isso aqui é um vídeo rápido de uma ferramenta gratuita aí que você pode utilizar muito nos seus vídeos no YouTube, tá ok? Então, se você gostou, deixa o seu like aí embaixo também e me acompanha aí no canal. Se você não me acompanha, já se inscreva no canal também para que você não possa perder vídeos como esse de dicas e técnicas ou ferramentas para o YouTube, tá ok? Um forte abraço, Diogo Mitsuda. Fica com Deus. Tchau, tchau.